Olá meus amigos, estamos começando mais um programa Uma Nova Visão e hoje falando sobre construindo um casamento saudável. E nós imaginamos por que falamos de um casamento saudável e não de um casamento feliz, se normalmente é isso que as pessoas buscam num relacionamento. Felicidade é um assunto muito discutível e se nós perseguirmos o ótimo, muitas vezes nós não valorizamos o bom. Então estamos começando o construindo um casamento saudável. Quando nós falamos de casamento saudável, nós gostaríamos de apontar a família como base de um relacionamento. Essa família pode ser construída, pode ser constituída de maneira formal ou não. De toda forma, é um relacionamento estável, forte, que serve como estrutura. Estrutura significa algo que tenha força suficiente para que se possa construir em cima. E nós temos na doutrina espírita o entendimento de que a família é uma organização de origem divina. Ela tem uma função educadora e nós podemos aprender através da vivência coletiva, da vivência em família. Mas a pergunta que surge é, se é uma organização de origem divina, por que dá tanta confusão? Porque certamente os nossos maiores desafios são vivenciados em família. Emmanuel nos diz que a família é formada por agentes diversos e esses agentes diversos se encontram ou reencontram para ajustes e reajustes entre amigos e inimigos, entre afetos e desafetos. E esse reajuste ou esse ajuste, ele é indispensável diante das leis do destino. Então, veja, é de origem divina, mas não é tão fácil. Quando nós falamos de ajuste, nós estamos falando de algo que parece que ainda não deu certo. Quando nós falamos de reajuste, significa que não tem dado certo mesmo. Se nós falamos de amigos ou de inimigos, nós temos aí relacionamentos que vão dar suporte para que as pessoas tenham, dentro de todas as condições difíceis, muitas vezes dentro de casa, algum ponto de apoio, algum ponto de suporte. Então, nós temos pessoas com quem nós temos afinidades positivas. Às vezes, numa família com uma série de dificuldades, muitas dificuldades entre o casal, filhos, tem um filho que parece que é um apoio, tem um filho que parece que dá sustentação, força, energia, para que as pessoas consigam lutar para reequilibrar essas relações. Nós temos também a família como a síntese de aspectos nossos não desenvolvidos, não resolvidos. Ou seja, aquela organização de origem divina, de fato, ela é uma proposta de reequilíbrio espiritual, de aprendizado, de regeneração e já se anuncia que é de um jeito que é considerado o jeito divino. Mas, do lado humano, nós vamos encontrar aí algumas dificuldades, provavelmente. No entanto, o lar é a garantia dos alicerces da civilização. Nós vamos encontrar no lar aquela vivência contínua, aquela necessidade de apoio de que nós precisamos ou de dar apoio para alguém. Não vamos encontrar isso necessariamente de maneira tranquila e fácil, mas a sinalização é essa. É desse jeito, principalmente, que se evolui. Aí fica uma busca de entendimento. O que é família? Casal sem filhos é família? Casal homossexual é família? Pai ou mãe que vive só com filho é família? Então, nós vemos que o conceito de família, ele vem mudando através do decorrer dos séculos, do entendimento. Nós tivemos aí várias interpretações do que viria a ser o amor verdadeiro, daquilo que é o conceito de família, quando ele envolve amor, quando ele envolve uma obrigação. Então, nós vemos esse conceito mudando. E agora nós temos a aprovação da união estável para homossexuais, o que também significa um outro ponto de relacionamento familiar, como nós estamos entendendo. Agora, o que é casamento? Casamento é uma questão também delicada, porque todo mundo quer casar. As pessoas que não se casam têm uma grande dificuldade, se sentem às vezes inadequadas. Essas pessoas que se sentem inadequadas, muitas vezes querem um relacionamento, mas têm dificuldade até de se manter dentro daquilo que é uma proposta de casamento. Então, não é fácil para isso. Emmanuel nos diz no livro Pensamento, Emmanuel nos diz em Vida e Sexo, desculpa, que casamento é o regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Ele não diz, é o regime de convivência entre duas pessoas que se amam. Ele diz regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, veja, não é um conceito romântico, mas ele é muito verdadeiro. Ele não é um conceito que a gente tenha vontade de dizer, olha, eu vou me casar com você, eu vou me confiar a você, para que você me dê assistência no meu projeto de crescimento. Será que a gente gostaria de pensar numa proposta de casamento feita dessa maneira? É discutível, mas é verdadeira. Por quê? Porque o entendimento é de que o casamento, os relacionamentos, a vida, tudo isso que compõe esse tipo de vivência, seja um processo de amorização. Nós vamos amorizando as nossas relações, nós vamos nos tornando mais sensíveis diante de determinados relacionamentos. Então, quando Emmanuel diz regime de convivência no qual duas pessoas se confiam uma à outra, a primeira palavra que surge é eu confio em você. Eu vou me confiar a você para que você me ajude a crescer. E você pode se confiar, pode acreditar que eu vou ser a pessoa a te apoiar nas dificuldades ou nas suas necessidades. Essa é a proposta. Romântica ou não, é assim. Deve ser uma relação de crescimento criativa, onde um é o facilitador do aprendizado do outro. Agora, se nós esperarmos um casamento através da nossa expectativa fantasiosa, se a gente achar que estamos casando com um príncipe, com uma pessoa perfeita, nós já começamos de uma maneira equivocada. Então, deve ser de crescimento. Portanto, terá sempre fatos novos, situações novas, situações que vão nos desafiar a entender as coisas de um outro jeito. Não pode, então, ser uma relação com base na fantasia. A outra coisa que se entende quando as pessoas falam que vão se casar é a crença de que o outro vai fazer aquela outra pessoa feliz. É a busca da felicidade. Eu vou fazer você feliz. Ou eu espero que você me faça feliz. E aí, nós já temos uma confusão garantida. Porque casamento e felicidade não necessariamente caminham juntos. Por quê? Porque nós vamos encontrar afetos e desafetos, amigos e inimigos, para ajustes e reajustes, que são inevitáveis diante das leis do destino. Então, nós não podemos acreditar no casamento como a fonte da felicidade. Por quê? Porque ninguém tem a capacidade ou o dever de nos fazer felizes. Nós também não temos o dever e a capacidade de fazer qualquer outra pessoa feliz. Se nós partimos dessa premissa, nós temos uma premissa equivocada. Mas eu posso, pela confiança, pelo carinho, pela amizade, pelo nosso entendimento de amor, eu posso levar isso para o meu relacionamento. Eu posso levar isso para o meu casamento. Eu costumo brincar com as pessoas. Se você vai atrás de felicidade, casamento não necessariamente vai te dar a resposta buscada. Se você vai em busca de se tornar uma pessoa melhor, casamento é uma boa oportunidade. E aí, nós temos que muitos problemas acontecem nos relacionamentos, no seio familiar. Aqui não estão todos, estão alguns. Falta de cuidado com a relação como um todo. Eu não cuido mais daquele relacionamento. Eu não levo mais carinho e entendimento. Muitas vezes eu vou para esse casamento, que já está constituído, cansada. Depois de um dia de trabalho, depois de muito trânsito, depois de problemas de diversas naturezas, nós chegamos para encontrar com o outro, muitas vezes desgastados. Muitas vezes cansados. Muitas vezes precisando apenas ficar quietinha. Mas aí tem as outras coisas. Críticas constantes. Nós vamos encontrar casais que a pretexto de ajudarem naquele trabalho de crescimento, criticam o outro o tempo todo. Ah, mas é uma crítica construtiva. A gente tem que parar para pensar se de fato é uma crítica construtiva. Porque a crítica construtiva, ela tem hora, ela tem o momento, ela tem a oportunidade. Senão, muitas vezes, ela é demolidora, desestimulante. Então, diálogo é fundamental, é necessário. Mas, muitas vezes, nós vemos casais que apenas se criticam. Eu preciso te dizer umas verdades. quando o diálogo começa desse jeito, fica complicado. Então, aqui nós temos a necessidade do diálogo. E o que a gente sugere normalmente? A gente sugere, quando surge um casal com dificuldades, que eles estabeleçam um dia da semana para conversarem sobre o seu casamento, o dia do diálogo. Esse dia dá para tratar de uma série de questões, mas partindo de uma premissa de que nós queremos resolver a situação. E não apenas desabafar todas as nossas mágoas e demolir o outro. Então, o diálogo, ele é fundamental. E a gente poderia escolher um dia para tratar das questões que são importantes para o casamento. Por quê? Porque nem sempre nós temos oportunidade, nós temos o tempo necessário para o diálogo. Às vezes, não dá tempo de conversar hoje, às vezes não dá tempo de conversar amanhã. E o diálogo, ele também tem que ocorrer de uma maneira amigável, porque é muito difícil você conversar quando o outro está extremamente irritado, quando o outro parece uma metralhadora. conversar com uma metralhadora também não vai ter um bom resultado. Então, veja, nós estamos falando que casamento, que família envolve negociação, envolve estratégia, envolve oportunidade e um objetivo. Nós temos aqui a questão do desemprego e da falta de dinheiro como uma fonte muito grande de problemas no casamento. A falta do dinheiro, ela é tão delicada que muitas vezes as pessoas toleram por um tempo. Depois já começa a haver uma cobrança muito grande. Enfim, é um teste muito grande nesse processo de confiança mútua. Mas a gente não pode perder essa palavrinha que Emmanuel ressalta. Confiança. Essa é a base da relação. Com confiança, dá para suportar, dá para passar por diversos desafios. Mas sem confiança, aí a situação fica muito mais difícil. Outro problema que agride muito as famílias é a questão da infidelidade. Infidelidade que nós vamos ver ainda um pouquinho melhor. As drogas lícitas e ilícitas. Pessoas que bebem demais, pessoas que usam outro tipo de droga, enfim, pessoas que não estão no seu ponto de equilíbrio na vivência do dia a dia. As manias. Veja, é tão frequente encontrar manias aquela pessoa que guarda jornal velho, aquela pessoa que não pode tirar algo daquele lugar porque mexeu nos documentos, aquela pessoa que arquiva guardanapo do restaurante que frequentou e considera aquilo um documento. Então nós temos aí uma série de situações que vamos encontrar quando convivemos por um longo tempo com uma determinada pessoa. E as famílias de origem. É muito frequente que aquele casal tenha problemas de relacionamento com suas famílias de origem. Às vezes o casal passando por uma situação de necessidade e tendo que ajudar, por exemplo, a sogra, o sogro, um irmão. E aí, não, a prioridade é esta família. E aí começa a grande confusão. E quando o casamento esfria? Parece que a gente olha para o outro e ele não desperta mais dentro da gente aquele impulso afetivo, aquele entendimento. O que acontece quando o casamento esfria? Existe uma autora que escreveu um livro chamado Separação que é a Daphne Rosa Rose Kingman. Ela diz assim que a maioria de nós ingressa na idade adulta desinformada. Do quê? Desinformada sobre nós mesmos. Inconsciente sobre todas as influências, pessoas e cenários que nos moldaram. Ou seja, nós vamos para um casamento sem saber de fato quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, como é que nós vamos saber o que é melhor para nós? Como é que eu vou conviver com uma pessoa que eu acho que é boa para mim, mas eu não sei se ela será realmente boa para mim? Então, quando essa autora fala sobre separação, ela fala dessa desinformação, dessa falta de informação que só pode ser suprida pelo autoconhecimento. É o autoconhecimento que dá condições de uma pessoa poder realizar escolhas conscientes. E a infância causa um profundo impacto nos relacionamentos adultos. O que significa isso? Significa, em primeiro lugar, que nós temos que ter um cuidado imenso com aquilo que nós passamos para os nossos filhos. Com aquilo que nós dizemos. Com os sentimentos que nós expressamos, muitas vezes, de uma maneira intempestiva, violenta. Se eu digo para uma criança, ah, seu pai é um horror, ele podia sumir e nunca mais aparecer. A criança não vai falar, nossa, a mamãe está nervosa neste momento. Ela vai dizer, ela quer que ele suma mesmo. Depois, ela vê esse mesmo casal, as boas. Ué, mas como é que fica isso? Então, a criança, ela registra as emoções e registra o que nós falamos de uma maneira que é o entendimento infantil. É um impacto emocional, porém, sem um entendimento racional. Então, nós temos isso. A outra, nós vamos encontrar nos relacionamentos, na maior parte das vezes, a repetição de modelos que aquela pessoa já viveu. Ah, mas eu vivo um relacionamento totalmente diferente do relacionamento que os meus pais tiveram. Se nós analisarmos, a gente vai perceber que temos muita coisa em comum. E parece que com o passar do tempo vai ficando mais parecido um relacionamento com o outro. bom. Outra coisa, o que eu sinto hoje? Eu, às vezes, escuto alguém dizendo assim, eu queria um marido que me protegesse. Eu queria um marido que cuidasse de mim. Uma pessoa boa, protetora. E aí eu digo, olha, querida, não vai dar certo, porque esse deveria ser o seu pai. e se você buscar no casamento a figura do seu pai, você vai entrar com uma expectativa imatura e infantil e esse relacionamento vai ter um desnível, não só em termos de expectativa, como em termos de possibilidade. Então, eu tenho que pensar sempre o que a minha emoção e o que eu busco hoje sinaliza com relação ao meu passado. A outra coisa que nós precisamos ver é que esse sofrimento que eu tenho num determinado aponta uma necessidade minha de correção e de tomada de atitude. E eu preciso entender se eu sofro pelo meu erro ou pelo erro do outro. É muito comum que as pessoas sofram pelo relacionamento, dentro do relacionamento, pelo erro do outro. Por exemplo, num caso de traição, as pessoas acabam buscando em si próprias o que foi, o que será que aconteceu, o que há de errado em mim quando o erro foi do outro. Então, eu preciso entender o que é o meu erro e o que é o erro do outro. e que atitude eu vou tomar diante desse erro do outro. Nós precisamos trabalhar dentro do relacionamento com aquela palavrinha de confiança e confiança só se obtém quando nós falamos a verdade. Eu preciso dizer o que eu preciso de maneira clara e explícita. Eu preciso saber o que eu quero, por que eu quero casar, se eu estou pronto ou não para esse desafio, para essa vivência. e outra coisa que nós precisamos é fazer uma tentativa imensa de nos mantermos centrados no presente. E aí a gente lembra um pouco da história da mulher de Ló que ela fica paralisada e é corroída, vira uma estátua de sal. Por quê? Porque ela fica olhando para trás. Então, na vida, nós precisamos entender o que passou, mas nós precisamos olhar hoje. é hoje que eu olho para trás, porque é hoje que eu vou construir o meu futuro. Então, essas são algumas questões. Flexibilidade. É necessário flexibilidade nas relações humanas. Se nós formos pessoas extremamente rígidas, nós não vamos conseguir nos relacionar. Nós vamos impor aquilo que para nós é a nossa verdade. E aí não tem relação. reconhecer, então, em todos os momentos, se você tem essa crença de que você tem a capacidade de alterar a sua própria vida, de mudar a sua própria vida e de afetar a vida da sua família. Como que eu vou afetar positivamente a vida da minha família? Compartilhar. quantas vezes nós estamos ali dentro de um relacionamento e esse relacionamento nós não sabemos exatamente quem é o outro? Quantas vezes nós temos um homem e uma mulher que se surpreendem absurdamente, ficam chocados por descobrirem que depois de um longo casamento, aquela pessoa não é o que se imaginava. Então, aprender a compartilhar. Esse é um verbo extremamente importante nos relacionamentos humanos. Emmanuel também fala em sexo e vida, ele fala sobre a energia sexual e ele traz um dado importante porque ele fala que essa energia sexual que funciona para que haja a lei de atração, ela é inerente à própria vida, ou seja, tem. E gera cargas magnéticas em todos os seres, mas o mais bonito que ele diz é que ela gera essa carga magnética, essa atração em vista da essência dessa energia ser diretamente oriunda da energia da criação divina. Então, quando nós falamos de energia sexual e que ela gera uma lei de atração, é de tal maneira que nós possamos nos encontrar na vida para aqueles ajustes e reajustes, para crescimento, para propósitos, para projetos de vida e para isso eu utilizo uma energia que ela é a própria energia divina. Nós temos aqui uma outra advertência que nós não podemos subestimar essa energia que é a energia sexual. E ele diz assim, para não ser um mutilado psíquico, urge não mutilar o próximo. Isso já é motivo de uma grande reflexão para todos nós, que tipo de mutilação é essa, que tipo de agressão, de mágoa. E teve um pesquisador dinamarquês que ele fala, ele escreveu há muitos anos, em 1857, ele viveu até 1927, portanto é um pesquisador mais antigo, ele diz assim, que os casamentos são concluídos de um modo totalmente casual, isto é, sem prévia escolha. O que ele diz? Que essa lei de atração é tão grande, é tão forte, que nós não analisamos se aquela relação de fato poderá ser a base de uma vida, de um casamento, de uma união saudável. por vezes nós escolhemos o outro por essa lei de atração e muitas vezes motivados pelas nossas carências, pelas nossas questões não resolvidas. Esse autor, que é o Dr. Zondi, ele nos fala de uma, ele nos fala exatamente dessa atração e ele dá um nome bem característico para que a gente possa trabalhar, que ele chama de genotropismo. Genotropismo é um nome estranho, mas ele é um conceito dentro da psicologia desse autor aqui, que é o Dr. Zondi, onde ele fala assim, que nós atraímos as pessoas de acordo com modelos, moldes inconscientes. ou seja, eu realmente tenho que prestar muita atenção naquilo que eu estou escolhendo, porque é provável que eu faça escolhas que tem por base questões minhas não resolvidas. Mas não é para crescer junto, então não vai estar totalmente resolvido. Sim, mas a outra pessoa tem que ser viável. E é por isso que a gente fala em saúde, porque tem que ser viável. O que é viável? Tem que ser possível. E Emmanuel nos traz um conceito parecido quando ele diz assim, que é dessa maneira, por essa lei de atração, que frequentemente nós renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que nos são doadores da vida dos nossos pais. Por quê? Porque na doutrina espírita existe uma forte importância da constituição das heranças. Nós vamos encontrar isso em missionários da luz, nós vamos encontrar essas questões em evolução em dois mundos. A constituição do corpo ela é feita de tal maneira que ela vai ajudar o espírito a expressar aquilo que ele considera importante e aquilo que ele está atraindo. Então, quando uma coisa muito desagradável acontece na nossa vida várias vezes, eu tenho que perguntar sim, por que eu estou atraindo esse tipo de coisa? O que é que eu tenho que mudar em mim? E muitas vezes, aquela confiança, aquele ato de confiar-se, ele tem que ser alterado de tal maneira que eu possa corrigir de fato. Porque muitas vezes nós vamos encontrar relações inviáveis. E aí nós depositamos essa energia de acordo com o nosso estado de evolução e de crescimento ou não. Então, ele diz, permuta sublime de energias espirituais simbolizando alimento divino para a inteligência e o coração e força criadora não somente de filhos carnais. Veja, essa é uma definição ousada da doutrina espírita que diz, a relação sexual ela não é exclusiva para ter filhos, para gerar filhos, mas para ser uma fonte de energia e de revitalização. Com o passar do tempo, um casal que se quer bem, que se respeita, esse casal vai se tornando o melhor doador de energia um para o outro. mas a gente tem uns dados aí importantes que seria importante até a gente trabalhar um pouco mais. O ambiente profissional, quer dizer, o lugar onde as pessoas vão arrumadas, tratadas e passam uma grande parte do seu tempo também é um gerador de um alto percentual de relacionamentos extraconjugais, mais de 90%. Então, a necessidade de nós termos cuidado com aquilo que nós alimentamos, com aquilo que nós vamos relaxando os nossos freios éticos se nós tivermos um objetivo com relação à nossa vida. É por isso que tem sempre esse alerta. É preciso ter foco naquilo que a gente quer construir. Nós não somos escravos do desejo. Nós somos pessoas conscientes que podemos escolher exercer a nossa vontade e não apenas sermos joguetes do nosso instinto. E aí tem uma outra autora que é a Mary Baker Edd que ela diz assim que a infidelidade ao pacto matrimonial é o flagelo social de todas as raças. E aí nós temos mais uma outra pesquisa que as pessoas vão para o casamento com a expectativa um para quatro brasileiros e espera que o companheiro seja fiel. Portanto, em cada quatro três acham que serão traídos. É alto esse percentual. É um percentual muito alto. então nós temos que pensar nessa grande dificuldade que é o relacionamento extraconjugal naquilo que ela traz como pontos que temos que perceber melhor. Muitas vezes é a compensação de frustrações. Eu estou frustrado, alguém me acha bacana ou eu acho também e eu vou viver isso de alguma maneira. Necessidade de autoafirmação. Desequilíbrios emocionais, mas nós vamos encontrar sempre um ego imaturo. Nós vamos encontrar nesse ego imaturo o espírito imaturo que não sabe lidar com essas energias e que não tem foco, que não sabe exatamente o que quer. Então ele quer o que é dele e o que é do outro. Muitas vezes a pessoa quer manter o seu casamento, mas quer ter aventuras fora desse casamento. então falta desenvolver princípios morais, éticos e esse desequilíbrio pode gerar sim possíveis obsessões. Nós não podemos culpar os obsessores, mas nós podemos entender o que nos deixa vulneráveis diante de um possível assédio. Então nós temos aí tentações, limites, fragilidade de caráter, nós temos aí falta de uma visão espiritual uma série de outros fatores que vão influenciar. Então nós temos umas correções que precisam ser feitas. As pessoas têm um mito, ela encontrou um homem mais bonito ou ele encontrou uma mulher mais bonita. Normalmente não é isso que motiva, o que motiva é aquele ego imaturo. E nem sempre essa pessoa que participa da relação extraconjugal é de fato uma pessoa mais bonita. ao contrário é uma pessoa com disponibilidade para uma face bem restrita de relacionamento. É muito comum que às vezes a pessoa tenha um relacionamento extraconjugal e na hora de viver um relacionamento estável ela não dá conta, ela não consegue. E eu costumo brincar com as pessoas casamento tem seu lado chato. Por quê? Porque ele tem o lado do todo dia. tem a discussão do orçamento da casa tem o filho que está com alguma dificuldade tem alguma coisa que quebrou dentro de casa enfim tem outros fatores que não são extremamente glamurosos. Então é esse cuidado que nós estamos alertando o tempo todo. Então eu quero acreditar na mentira que o outro conta. então eu sempre incentivo as pessoas a aprenderem a escutar. As pessoas dizem assim eu estou namorando mas eu estou namorando com um homem que está se separando. O que é um homem que está se separando? É um homem casado. É simples assim. Se eu estou namorando um homem casado isso não é namoro porque namoro é a união é a relação entre duas pessoas livres com propósito de conhecimento recíproco mútuo. Então mas quando a gente usa a palavra amante todo mundo fala nossa que palavra feia olha essa é a palavra amazamento ou então é ter um amante namoro é a relação entre duas pessoas livres e aí a gente tem que escutar né o que que eu estou fazendo? eu sou amante de um homem casado eu sou amante de uma mulher casada porque se eu falo eu estou namorando uma pessoa que está se separando e às vezes demora essa separação 3, 4, 5 anos e às vezes acaba o relacionamento extra conjugal e o casamento não acabou ainda então é preciso ter um entendimento muito sério dessas questões é preciso discutir essas questões quando elas vêm à tona é preciso saber recontratar repactuar o relacionamento e aí nós temos que restabelecer o contrato do casamento o que é que nós combinamos como é que vai ser daqui pra frente interessa manter ou não esse relacionamento então essas são questões que a gente precisa parar pra pensar e aí nós estamos vivendo hoje um novo conceito de família esse novo conceito de família no entendimento espiritual ele visa solidariedade fraternidade e respeito família é pra isso e com isso nós retomamos o tema de hoje compromisso com o projeto divino porque se é uma organização de origem divina é um compromisso divino que eu assumo quando eu vou constituir uma família nós estamos numa época em que nós sabemos que o planeta está entrando numa fase de regeneração e nenhuma transição é serena ela é turbulenta porque é passagem é mudança e toda mudança ela tem as suas dificuldades então nós estamos recebendo espíritos que estão cada vez mais preparados para fazerem essa mudança as crianças de hoje são muito espertas elas percebem elas entendem tem um vocabulário lidam com a informática de uma maneira absurdamente capaz se você pedir para explicar ele não consegue mas ele sabe fazer então nós temos que criar os filhos num clima de verdade de transparência de amor e de valores são esses valores que vão fortalecer esse espírito que como diz Kardec na Gênesis é propenso ao bem mas não é um espírito perfeito que através de valores é que ele vai enfrentar as turbulências do mundo que nós estamos vivendo dessa transição é através dessa fortaleza emocional que ele vai dizer sim ou não para propostas saudáveis ou não em relação a vida a outra coisa nós precisaríamos ter em mente que precisamos preparar esses filhos para serem agentes de transformação planetária você está vindo num momento é capacitar é incentivar é dar a estrutura para que ele faça melhor do que nós estamos fazendo e aplicar os fundamentos da sua religião no dia a dia nós damos a comida que nós podemos a escola que nós podemos a roupa que nós podemos nós damos tudo que nós podemos e muitas vezes religião nós dizemos assim aí escolhe quando ele ficar maior dê aquilo que você pode hoje crie nos valores que você acredita naquilo que é bom para você também hoje nós estamos refletindo em que pese vermos ainda situações diferentes disso que não é a pele que escolhe é o espírito que tem que se erguer e dizer é aqui que eu vou crescer este é o companheiro ou é a companheira de que eu preciso e as pessoas que se envolvem nesse sentido nós temos que entender que os dois tem que ter o mesmo objetivo por vezes a pessoa passa a vida dormindo com o inimigo e não sabe disso até que isso venha à tona então houve um grande engano esses enganos acontecem e acontecem com pessoas como a gente porque muitas vezes a pessoa é inteligente mas ela não tem a malícia ela não tem a visão do mal estabelecida e tende e pode sim ser enganada então nós precisamos manter a visão espiritual dos problemas que surgirem e lembrar do contrato é assistência mútua é confiança é verdade eu preciso ter uma base boa para construir alguma coisa que é a amizade e querer o bem do outro e buscar a consciência de relações centradas na autoestima eu queria deixar aqui para vocês antes da gente começar a conversar um pouquinho esta imagem de que eu gosto muito esta imagem que ela é a união das qualidades masculinas e femininas de ânimos e ânima dessas energias psíquicas que nós estamos construindo no decorrer da nossa evolução do nosso aprendizado então nós precisamos trazer isso para dentro de nós e lembrar que o lar é o lugar mais querido da terra mas ele é o centro mas ele não é o limite dos afetos quando eu constituí uma família saudável uma família amorosa então eu tenho como expressar isso contagiar e impactar o mundo em que eu vivo agora eu queria ver se vocês tem alguma questão para colocar sobre a fantasia e a realidade no casamento e sobre essa questão da saúde do casamento da vida e da felicidade quem que poderia colocar alguma coisa que poderia colocar uma característica que a gente vê muito hoje em dia tem uma desagregação familiar em torno de mídia e outras coisas é muito influenciado por coisas variadas da televisão que enfoca muito o lado negativo da família com desagregações muito grandes e separações para tudo quanto é lado e uma vivência em comum muito ruim como é que você pode auxiliar nesse aspecto ou seja o que você pode dizer a respeito desse aspecto da mídia em relação à família olha eu acho que realmente as coisas estão escancaradas nós estamos vivendo o apocalipse o momento das revelações eu ligo a televisão por exemplo e começo a assistir uma novela e ali eu tenho essas questões que você está colocando e eu tenho que aprender a perguntar é isso que eu quero para mim? é isso que eu quero para minha família? ou eu quero a integração? eu quero a união? eu tenho que olhar para tudo isso e tenho que passar através dos valores as condições de que aqueles que estão próximos façam essa reflexão eu posso não assistir esse programa eu posso desligar a televisão então nós precisamos também ser mais seletivos com relação a nossa escolha agora de fato o que nós estamos vendo os modelos que nós estamos vendo esses modelos de fato são desagregadores como você está colocando daí a necessidade de nós retomarmos a família nesse sentido que a gente está colocando e eu tenho que saber o que eu quero eu tenho que saber qual é o modelo que eu quero reproduzir eu quero isso que eu estou vendo ou isso que eu sei que é correto e adequado para os meus e nisso eu mudo de canal nisso eu ligo num programa bom nisso eu faço alguma coisa construtiva eu não posso me deixar influenciar o tempo todo por essas questões eu tenho que definir em mim aquilo que é bom para mim aquilo que me faz crescer e passar isso para quem estiver sob a minha dependência ou ao meu lado ou compartilhando comigo quem mais boa tarde eu sou Aparecida é saudável o filho reproduzir o seu modelo de casamento olha se o seu casamento for muito bom isso vai impactar positivamente e ele tenderá a reproduzir isso que ele está vendo a gente falou das repetições o ideal é que o seguinte faça de uma maneira melhor do que aquela que nós fazemos porque o seguinte é que vai dar o sentido da evolução de toda forma se você tem um casamento bom o seu filho tende a reproduzir isso também às vezes a gente tem no seio familiar um espírito com quem nós construímos uma grande divergência no passado mas à medida que nós passamos para ele um modelo saudável ele tem como fazer uma escolha por si próprio não significa que todos serão impactados da mesma forma mas significa que nós estamos passando o melhor que nós podemos de toda forma é sempre uma probabilidade alta existe sempre uma probabilidade alta de que haja uma reprodução daquilo que se vê quem mais tem alguma colocação aqui meu nome é Lenita eu gostaria de saber a respeito do reajuste ajustes e reajuste todos estão ali para o reajuste ou só alguns olha eu fico imaginando que se todos todos estiverem só para reajuste vai ser um relacionamento familiar bastante complicado bastante denso por isso que eu coloquei que em algum momento você precisa de um respiro você precisa ter uma relação ali dentro que te dê força que te dê compreensão mas neste nível de evolução nós estamos ainda buscando acertar não pagar contas propriamente mas aprender e aprender com reajuste ou não nós temos oportunidade mas nós vemos que no seio familiar analisando a maneira como as relações acontecem que nós temos sim um grande nível de ajuntamento de espíritos que buscam reajuste não é fácil e também não somos juntados colocados nesse relacionamento de maneira totalmente aleatória a expectativa conforme a gente estuda no projeto reencarnatório nas obras espíritas é de que aquelas pessoas já tenham condições de fazer esse próximo passo mas nem sempre elas dão esse próximo passo as vezes nós entendemos nós vemos casais ou pais e filhos nós vemos um ajuntamento de pessoas e um deles ou dois deles estão trazendo uma vida um reajuste vamos dizer de 3 mil anos e essa reaproximação acontece hoje porque houve a expectativa e o entendimento de que ambas as partes estariam prontas para realizar isso ou as vezes uma parte já cresceu mas aquele que cometeu um grande erro precisa ser acolhido para se corrigir e nós vemos que ele cai de novo muitas vezes cai de novo e aí eu me lembro de uma outra obra de André Luiz onde ele coloca que numa determinada família aquele casal já vinha junto a umas 3 reencarnações e o homem sempre acabava cometendo adultério descambando nas relações familiares criando um grande sofrimento para a esposa e para os filhos acaba sumindo numa determinada momento do casamento e ela já estava com duas filhas que haviam sido relacionamento desse marido numa existência anterior pessoas a quem ele havia desorientado desvirtuado no passado foi feito o acerto aquela mulher era uma pessoa muito boa aquele espírito era um espírito muito bom e disposto a ajudar mas essas crianças foram criadas por ela e em algum momento esse homem de novo comete todo tipo de desatina e planejando matar essa esposa o filho que tinha sido um relacionamento amoroso da mãe no passado que era o respiro que era o ponto de apoio uma relação boa então nós vemos aí a possibilidade nós vemos que esse homem quando vai cometer esse assassinato a criança começa os benfeitores André Luiz e aquele grupo de benfeitores começam a passar o filme dos pensamentos daquele homem e a criança acorda assustada e começa a dizer não mate minha mãe alguma coisa assim e ela pensando vendo o marido com a arma na mão ainda pensa que ele está prestes a cometer suicídio e fala não faça isso vamos nos separar pacificamente e André Luiz até pergunta mas escuta nós vamos dar apoio a uma separação e o que o benfeitor coloca é o seguinte ela já cumpriu toda a parte dela não faz mais sentido manter aquela relação de um espírito que não se dispõe a se regenerar ela está liberada e daqui pra frente basta que tenha uma vida digna essa é a colocação nós temos uma pergunta na internet é da Joana Silveira é possível justificar a infelicidade no casamento ao dizer que não conheço verdadeiramente o meu conjuge é possível justificar a infelicidade quando eu digo que não conheço bem o meu cônjuge ok não eu não vou poder justificar isso tudo porque senão eu vou criar um mecanismo de na verdade as pessoas não se conhecem totalmente não tem um autoconhecimento tão grande que permita conhecer o outro então nós temos que trabalhar no autoconhecimento o que eu tenho é que estabelecer o limite de até onde eu posso ir numa determinada relação que não haja o compromisso de crescimento de transformação do outro mas eu não posso colocar a culpa do sofrimento da infelicidade apenas o outro porque de alguma maneira eu também estou escolhendo me manter naquela relação agora uma coisa é repactuar o casamento através de uma proposta de crescimento a outra é apenas ser passiva diante de todos os desatinos que o outro comete então nós temos que tomar um cuidado imenso para não sermos coniventes com o erro do outro isso é uma questão muito importante para nós discutirmos a questão do limite do sofrimento causado por uma relação onde uma das partes não se envolve com a correção em se tornar uma pessoa melhor em trazer um fundamento de amor de bondade de honestidade para a relação então nós vemos aí muitas vezes pessoas que estão casadas há muitos anos e de repente acontece alguma coisa que parece que aquela pessoa é um desconhecido e são coisas gravíssimas e aí até que ponto aquela pessoa quer ou não quer se recuperar ela já teve alguma chance para se recuperar ela fez de fato a sua parte porque por melhor ou pior que seja uma relação por melhor ou pior que seja uma pessoa o casamento entre duas pessoas e dessas duas pessoas cada uma tem 50% de contribuição ou não para o casamento o casamento é a união dessas duas pessoas dessas duas propostas dessas duas expectativas e aí a minha pergunta é será que nós dentro do nosso 50% nós somos perfeitas? nós estamos como? quanto que eu levo de crescimento e de contribuição para uma relação? e o outro? quanto que ele traz? então às vezes a gente percebe que certos casamentos eles têm ali uma fragilidade muito grande mas que não é percebida pelos dois cônjuges não é percebida pelas duas partes então esse cuidado que a gente precisa entender eu posso até fazer o melhor mas se eu for casada com uma pessoa que não fizer nada ou fizer tudo ao contrário do que se espera numa relação saudável esse casamento ele vai de alguma maneira ele vai fracassar fracassar por quê? porque o propósito é de crescimento de ambos mas se eu fizer a minha parte se eu aprender com tudo isso mesmo que o casamento termine eu posso sair com um crescimento com um aprendizado maior mas eu não posso apenas responsabilizar o outro pela minha infelicidade eu posso sim olhar essa infelicidade ver o que é meu o que é do outro qual é o meu erro qual é o meu acerto qual é o erro qual é o acerto do outro e saber o que eu vou fazer escolher daqui pra frente mais alguma colocação? bom então eu gostaria de voltar aqui com vocês pra essa pra essa imagem é uma imagem muito bonita simbólica que ela é metade fogo metade gelo e o fogo simbolicamente quando a gente estuda a linguagem dos símbolos ele é o símbolo da purificação é o símbolo do crescimento espiritual da integração da imortalidade enfim da pureza e a água aqui no caso a água congelada ela é o símbolo quando ela está líquida ela é a fluidez do nosso inconsciente se a gente olhar a água congelada junto com o fogo nós temos a água líquida a água fluindo naturalmente não congelada então ela significa quando tudo aquilo que eu tenho que evoluir tudo aquilo que eu trago no inconsciente de uma forma purificada aí um dia eu perguntei nossa eu gosto tanto dessa imagem quando será que a humanidade vai conseguir chegar a esse ponto né de emoções de inconsciente puro de trazer tudo à tona que são as potencialidades divinas e aí eu percebi que este anjo ele não tem pés né portanto ele não faz esse nível de evolução ainda na terra é um nível de evolução que envolve uma grande é um grande crescimento e uma grande vida espiritual portanto que nos aguarda é na espiritualidade temos este grau de integração daquilo que está no nosso psiquismo na nossa mente de tudo aquilo que Deus nos dotou e de uma maneira purificada de uma forma harmoniosa eu acho que esse é o destino que o espírito busca através da evolução através das reencarnações sucessivas até chegar nesse ponto em que ele está além dessas necessidades então eu queria deixar um abraço aí pra vocês um grande abraço meu carinho e até um outro uma nova visão abraço e aí Legenda Adriana Zanotto